Galera, estamos prestes a ir no maior prédio do mundo inteiro, o famoso Burj Khalifa. Ele tem um quilômetro de tamanho. A gente pagou uma bagatela de 500 reais para conseguir subir lá em cima do prédio. A gente não vai subir no topo mais alto porque a gente estava com medo, a gente vai ficar na metade. Por que a gente não vai subir no topo mesmo, no mais alto? Lá é um restaurante, um bar. É para a gente mais velha. Ah, entendi. A gente vai na área mais jovem. A gente vai ficar onde, mais ou menos, ali? No meio? Quase no topo. Não, bem lá em cima mesmo. Sério? É quase no topo? Tipo, o topo é 140, a gente vai no 120. Nossa. É tipo uma área aberta. Cara, vai demorar demais para a gente subir lá, certeza. From the earth to the sky. Da terra para o céu. É bem perto do céu mesmo. Inspiração e conquistas. Um símbolo brilhante do que Dubai, of what Dubai's trees for and what we can accomplish. Um símbolo do que a gente pode conquistar. Caramba, você resumiu muito, né? Galera, o João acabou de falar uma coisa muito legal que eu gostei. Ele falou que a gente está subindo agora no prédio mais alto construído pelo homem. Sim. É na altura mais alta. Sim, mas existem montanhas, tem coibereis. Vamos subir o homem de novo. Caramba. Caramba. Doido. Um doido, um doido de 124, um doido de 125, ok? 124, 125. Sim. Então, primeiro, se você for o seu dedo, você for o seu dedo de 124. Você for o seu dedo de 124, você for o seu dedo de 126. Ok. E se você for o seu dedo, eu vou pedir que o seu dedo de 1. Obrigada. 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 O que você quer dizer? Você me diz um doido, eu vou nadar com a minha vida. Estou com medo. Não confusa nem. Obrigado. Obrigado. Aqui é todo mundo gravando o tempo todo. Estou gravando. Olha isso. Olha o meu ouvido. Eu falei que o meu ouvido é muito difícil. O meu ouvido está quase cedido. Meu Deus. A gente dá uma gastura. A nossa cidade. Gente, é muito fácil. Que rápido. Olha isso. Será que vai abrir as janelas para a gente ver? Fora? Já. A gente está no leve 90. Acho que foi de 0 a 100. Em menos de 1 minuto. Olha isso. Que bizarro. Chegamos. Chegamos. Olá. Obrigado. Obrigado. Uau. Mano. Que isso, mano? Que isso? Meu Deus. Mano, não dá para ter noção. Mano. Uau. 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 Meu Deus, mano. Que isso, velho. A casa agora. Ai, ai. Que dia legal. Foi legal subir em cima do prédio. Foi muito bacana. Eita. Ah, é lá. Confundi. Galera, olha isso aqui, mano. Coisa linda demais. É sério. Aqui em Dubai, mano. É bizarro a quantidade de carmaço que tem. Olha. Rolando briga aqui das duas. Das duas pessoas, no caso. Estavam brigando já, né? Não. Ele falou que aquele carro era dele. Então eu falei que ele não vai andar na casa. Entendi. O carro é teu? É claro. Galera, se liga onde a gente está, velho. A gente veio em uma mesquita aqui agora. Que é um lugar... Eu não entendo muito bem. Mas é alguma coisa da religião aqui de Dubai. Do pessoal de Dubai. Olha que bonito, gente. Se não me engano, a gente vai entrar lá dentro. Eu não sei muito bem como é que funciona, mas... Top. Caramba, aqui já é bonito, hein? Tem até um baú aqui do pirata. Parece Miami isso aqui, velho. Chique, velho. Chique demais. Eu estou até mostrando o tanquinho ali dele. Vou mostrar o meu também. Meu tanquinho de hambúrguer. Mano, que bonito aqui, velho. Que isso. Chique. Parece um paraíso. Nossa, velho. Olha aquele parque aquático. Tem um parque aquático gigantesco lá atrás, gente. Não se liga. Olha lá. Gigantesco. Eu juro para vocês. Eu acho que hoje deve estar uns 40 graus, mano. Uns 38 graus, pelo menos. Você consegue ver? Eu não sei o que a gente está com essa camisa longa. É. Minha internet não está funcionando aqui. Mas deixa eu olhar e contar. Eu já vou olhar e vou contar para vocês. Mano, está muito quente. Mas a gente já achou um restaurante aqui. Já está na hora do almoço. Na verdade, já passou da hora do almoço. A gente sai dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos não saem da gente. Galera, estamos aqui em uma hamburgueria muito famosa nos Estados Unidos. Five Guys. Eu mostrei algumas vezes aqui. Olha o tamanho do refri pequeno. Não faz sentido comprar um grande se é refil, galera. Aqui é refil. Aí eles vendem os copos maiores. E esse era mais barato. Pega esse. Americano é óleo gordo. Eles querem beber muito. Mano, esse hambúrguer é bom demais. Quando eu morei nos Estados Unidos, eu comi muito. Saudades, inclusive. Depois a gente chama toda saudade aqui já um pouquinho. Galera, a gente está indo embora. E se liga como é a ficha de estacionamento daqui. É literalmente uma ficha. Onde você coloca a ficha? Aqui. Aqui. Aqui é a ficha. 40... Meu Deus. 60 reais. Nossa. Muito caro. Eu não vi de Ferrari. Pega aqui. Eu acho que tem 40 reais. Quanto é isso aqui? É muito difícil de entender. Achei 50 aqui. Achei 50. E 40. E duas dessas. E duas dessas? Isso. Olha o dinheiro. Caramba. Por que vocês me trouxeram num lugar tão especial hoje, bebê? Porque na verdade é tudo... Né? Tudo o quê? Faz parte tudo do plano? De um plano. De um plano. Entendi. Porque a gente não pode falar muito. Então faz parte de um plano. Porque a gente pensou em fazer uma coisa legal para você. Aham. Mas por quê? Você veio num... Porque você é demais, né? Porque eu sou especial, né? Você é especial. E tem um pouco aleio. É um clima. Aham. Então estamos começando o clima do rolê, né, amigo? E foi tudo pensado, né? Tá. Mas vai ser hoje ou vai ser amanhã a surpresa? Amanhã. Não. Amigo, por que você fala as coisas? Ah, eu não sei. A gente trouxe pra um restaurante legal. Gente, o rolê é o seguinte. A Bia controlada e eu... É. Sabe aquelas pessoas que compram o presente e falam Nossa, eu comprei isso pra você. Tipo assim... Era pra ser surpresa, mas ele vai lá e conta. Aí eu fico segurando ele pra ele. Entendi. Eu sou super boa. Eu sou super boa. Não vou conseguir dormir hoje. Mano, eu não vou conseguir dormir hoje, velho. Eles simplesmente falam assim, A gente tem que sair comer hoje porque amanhã tem uma surpresa. Os dois tem uma surpresa pra mim. Então eu vou ficar... Se for um abraço, você vai ficar chateado? Não. Qualquer surpresa. Qualquer presente. Pode ser um abraço ou uma trollagem. Uma trollagem não. Por favor. Você não gosta de trollar todo mundo? Gente... Não é mentira, velho. Se liga. Mano, eu não acredito. Eu estou muito feliz, velho. Galera, olha o que os meus amigos fizeram pra mim. A Bia gravou um vídeo lá pro canal dela junto com o João Almeida. E eles alugaram esse carro pra eu dirigir aqui em Dubai, mano. Tem dias que a gente estava maquinando tudo sem ele ver. Sério? Vocês estavam fazendo dias? Sim. Eu não acredito, mano. Eu queria dar um presente que o João fazia dias. Então... Eu tive a ideia do carro. Ele teve a ideia do carro. Sim. Eu acho que o carro vai gostar mais. Sim. Não. A gente resolveu fazer acontecer. Sim. A gente resolveu fazer acontecer. Entendi. Mano, obrigado. Eu não tenho palavras. A gente estava indo no shopping e a Bia queria me dar um presente. Mas eu não gosto de receber presente. Ainda mais quando eu sei qual é o presente. Eu falei... Bia, compra um presente sem eu saber. Olha o que ela fez aqui. Eu não esperava por isso, mano. Está louco. A gente vai ter que dar uma volta. Quem vai comigo? O João tem medo, não é, João? Não. Mas você tem que dar uma volta sozinho. Você tem o prazer de acelerar. Eu entendi. Mas alguém tem que estar gravando para mim. Eu quero fazer um vídeo. Vamos ver comigo? Vamos ver comigo? Mas você também tem que ir. Não. Não é só um lugar. Eu estou me preparando porque eu tenho um pouco de medo. Meu Deus do céu. Caramba, gente. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Olha isso. Meu Deus, mano. Lamborghini. Essa é uma performante. Uma huracã performante. Se eu não me engano é um huracã. É um huracã performante. Mano, eu não acredito mesmo. Obrigado, gente. Nossa, eu estou te feliz demais. Eu sou do céu. Estou feliz demais. Estou sem palavras. A gente pegou até a roupa dele. Vocês vão ver no vídeo da Bia. Eu estou igual um shake aqui. A gente falou que tem que ser uma roupa bem top. Vamos ver o vídeo da Bia. Agora vamos pilotar essa nave. Então, gente. Nós estamos aqui em Dubai. Estou brincando. Estou brincando. Estou brincando. Estou brincando. Vamos. Olha só, gente. Olha essa pista. E olha essa pista. Olha, galera. Olha essa pista. Está vindo um carro lá na frente. Olha a pega do Dubai. Eu estou pensando, mano. Você é louco. Você está louco. Mano, que animal. Como nós estamos? Estou louco, bebê. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Mano, você é louco, galera. Obrigado por ter mais uma vez. Nossa, que sonho. Gente, foi ela que alugou para mim. Foi ela, mano. Não foi eu que estava pagando. Ela estava pagando. Nossa, o teu pai está vendo esse vídeo. Que história. Meu pai nada. Todo mundo já sabe. Faz dias que vocês estão planejando isso? Ah, pai. Na verdade, eu ia dar um presente para você. Todo mundo já sabia. Só não sabia o que você sabia. Galera, a gente parou em um lugar aqui. Agora está com sol. Só para mostrar para vocês o brinquedo que a gente está em Dubai. Graças a Deus. Gente, ela pagou para mim. Eu não acredito até agora. Eu detesto quando alguém paga alguma coisa para mim. Eu detesto. Mas é isso aí. Lamborghini Huracan Performante. Em Dubai. Graças a minha linda. Um beijo. Beijo. O motor dela é V10. Será que é V12? Eu acho que é V10. V12 é Aventador. Galera, se liga. O rolê aqui em Dubai é assim. O rolê aqui em Dubai é assim. Toma. Lamborghini. Ferrari. Isso é louco. Galera que... É outro lugar. E a gente tirando onda. No carro alugado. Os caras pensam assim. Nossa, é rica. A gente é mesmo. Saúde, felicidade. É isso que importa. É verdade. Vamos acelerar aqui de verdade. Agora, gente. Tem uma lombada aqui também. Você viu? É. É para a galera não ficar acelerando tanto. Porque tem muita gente com carro. É, galera. É esse aqui, viu? Ferrari, gente. Essa aqui é mais animal. Essa é uma... Não sei por que Ferrari é essa, velho. Mas é... Olha. O cara é uma pistola. Coisa linda, não é? Meu Deus. O que é isso? Nossa. Nossa. Bom, galera. Paramos aqui em um lugarzinho agora para gravar alguns vídeos para a Bang também. Tirar algumas fotos para o Instagram. Obviamente, a gente alugou o carro. Quer dizer, eles alugaram o carro. A gente tem que aproveitar ao máximo. Então vai sair conteúdo para todo lugar. Vai sair conteúdo para o TikTok. Conteúdo para o Instagram. Você deu uma acelerada? Conteúdo para o YouTube. Mano, eu acelerei demais. Você gravou para ele ver. Eu quero ver. Aí depois eu vou assistir o vídeo e ver. A gente quer ficar com medo. Ele tem medo de acelerar, velho. Eu tinha que acelerar para você. Miserica. E aí, galera. Olha aqui. O quarto é igual a minha. Galera, olha essa vista aqui. Aquele ali é o maior... É o prédio mais do show do mundo. Se não me engano, alguma coisa assim. Mas stop aqui a vista, hein? Vamos aproveitar e vamos fazer logo as fotos e usar como pode. Bom, gente. Já chegamos em casa. Eu sei que foi muito conteúdo para um vídeo só. Mas eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Quem curtiu já sabe. Estoura esse vídeo de like. Também se inscreve no canal porque tem vídeo novo todo dia. A nossa viagem já está quase chegando ao fim. Mas tem muita coisa para acontecer ainda. Então já se inscreve no canal porque amanhã a gente vai no deserto, velho. Eu vou gravar tudo para vocês. Eu fiz o rolê no deserto, indo andar de camelo. E olha o nenê arrumadinho lá. Olha o calambinha, viu? Que nenê fofo. Beijo, gente. Tamo junto. Até amanhã. Valeu, falou e tchau. 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 Tchau.